Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado Eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje, vamos fazer a versão simplificada da música Quem Tá Pegando, de Murilo Ruff e Wesley Safadão E na vídeo aula de hoje, eu vou tocar a música completa pra você ver como vai ficar E logo após eu vou passar os acordes, os ritmos e alguns detalhes da música Mas antes, lembrando que o meu objetivo com esse canal É ensinar a você, iniciante no violão Aquele que já sabe fazer os acordes básicos A como tocar as suas primeiras músicas De uma forma rápida e simplificada E o melhor de tudo, sem pestana Por isso não deixe de se inscrever aqui no canal E bora pro vídeo A gente terminou E todo mundo sabe Você foi espalhou Por toda a cidade Só faltou colocar no jornal Ou na rádio local Inventando mentira Coisa feia Falou que o meu beijo é ruim E que eu não presto pra nada Não me ama Não me ama Mas você apelou Quando disse que eu sou fraco na cama Quem tá pegando Não tá reclamando Tá até voltando Só pra repetir Quem tá pegando Não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas Inventando mentira Quem tá pegando Quem tá pegando Não tá reclamando Quem tá pegando Quem tá pegando Não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas aí Inventando mentira Coisa feia Coisa feia Falou que o meu beijo é ruim E que eu não presto pra nada Não me ama Mas você apelou Quando disse que eu sou fraco na cama Quem tá pegando Não tá reclamando Tá até voltando Só pra repetir Quem tá pegando Não tá reclamando Tá até voltando Só pra repetir Quem tá pegando Não tá reclamando Só pra repetir Quem tá pegando Não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas aí Quem tá pegando não tá reclamando Tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas aí E pra você que acompanhou o vídeo até aqui Conheça o método violão em oito semanas O único método de violão no Brasil Baseado em aprendizado acelerado Que permite você sair do zero avançado Em apenas oito semanas O curso já possui mais de 110 aulas gravadas Com duração de 7 a 20 minutos cada aula Pra facilitar o aprendizado E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo E pra aquele que estiver adquirindo Vai receber um ebook grátis Com as 20 músicas que todo mundo que toca violão É obrigado a aprender E após confirmar o pagamento Eu vou enviar o ebook via whatsapp Através do número que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E se você estiver gostando do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Pra ajudar no crescimento do canal Bom, e os acordes que vamos usar nessa música serão esses Será o acorde de Sol maior O acorde de Ré maior O acorde de Mi menor E por fim O acorde de Dó maior Bom, e o ritmo que vamos usar nessa música Será um ritmo simplificado E ele fica dessa forma Bom, ele é desse jeito É duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Repetindo duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Bom, e eu vou dividir ele em duas partes Pra facilitar o aprendizado Bom, a primeira parte vai ficar dessa forma Será duas pra baixo E uma pra cima Repetindo duas pra baixo E uma pra cima E a segunda parte uma pra cima E uma pra baixo Repetindo uma pra cima E uma pra baixo E juntando as duas partes Fica dessa forma Baixo, baixo, cima Cima, baixo E é só você ir praticando esse ritmo bem devagar E aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal Inclusive algumas playlists Temos a playlist do Murilo Ruf Temos a playlist também do Wesley Safadão E alguns outros cantores também Eu vou deixar alguns links aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos E aí E aí Obrigado.